E agora vamos para a Chapecó? Felipe Bastos, e aí, como é que estão os preços dos ovos aí? Tem muita diferença nos preços, ô Bastos? Tem sim, viu, Fernando? O Procon realizou, inclusive, uma pesquisa em pelo menos dois supermercados e dois atacadistas aqui da cidade, viu? Foram verificados aí aproximadamente 35 produtos de várias marcas e pesos. Só para a gente ter uma ideia aí, foram constatadas diferenças significativas de mais de R$ 20,00 em alguns produtos. Um ovo de Páscoa de aproximadamente 150 gramas, de uma determinada marca, por exemplo, está custando R$ 66,90 num estabelecimento. No outro estabelecimento, o mesmo ovo de Páscoa com o mesmo peso está custando aí R$ 88,49. Diferenças aí que podem chegar a 32% em produtos iguais, como nesse caso aí desse ovo de Páscoa. O Procon orienta a população para ficar atenta em casos de preços abusivos que façam a denúncia pelo telefone do Procon que a gente vai disponibilizar aqui na tela. Então, muitos estabelecimentos, vendas de Páscoas movimentando o comércio aqui da cidade, mas é importante manter a atenção nos preços. Fernando Marister. Obrigado, Bastos.